Pelo PT, a professora ex-vereadora e que disputou a prefeitura em 2020, Beto Sirac, protocolou no partido o seu nome como pré-candidata à disputa do passo em 2024. Já o PCdoB, também da federação, indicou o nome do médico José Roberto Municete, presidente do Sindicato dos Médicos e secretário-geral da Federação Médica Brasileira, como pré-candidato a prefeito pelo partido para a disputa do passo no próximo ano. Repórter Leandro Amaral